Gê, me lembro da minha época de escola, que eu era apaixonado pela Serley. Teve uma vez que tava tudo certo pra gente ficar, tudo armado, tudo perfeito. E a gente só não ficou por causa de uma coisinha que ela me disse. Não. Mas o mundo dá vontade. Nesses tempos a Serley apareceu aqui na frente de casa querendo comprar sacolé fiado. Parece que o jogo virou. Não é mesmo, Serley? Tá louco? Só de framboesa. Quero quatro. Já vai. Tá aqui os pariu. Que merda da puta. Que merda da puta.